Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui as ovelhas e vou estar falando aqui de uma alimentação que a gente está fornecendo aqui para as ovelhas no caso eu estou fornecendo aqui para as ovelhas que é a leocena a leocena é uma planta que apareceu aqui na região e é bem utilizado na alimentação de ovinos Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui as ovelhas e vou estar falando aqui de uma alimentação que a gente está fornecendo aqui para as ovelhas no caso eu estou fornecendo aqui para as ovelhas que é a leocena a leocena é uma planta que apareceu aqui na região e é bem utilizado na alimentação de ovinos e gado e os ruminantes por exemplo, cavalo por exemplo, os equinos não podem estar fornecendo porque ele tem alguma substância que faz cair o pelo o rabo deles também cai aqueles cabelos então o povo não fornece quase agora para o vinho é muito bom essas ovelhas eu estou colocando agora para complementar essa leocena então ela é rica em proteína essa madeira dela tem uma seiva que as ovelhas roem tudo isso aqui vou mostrar aqui por exemplo aqui ó isso aqui é a madeira da leocena eu jogo aqui ó todos os dias eu jogo um pouco ó eles roem tudo não deixa nada só deixa a mesma madeira então assim por que? porque tem uma seiva no caule dessa planta que também tem um sabor agradável para eles né? o paladar então eles comem bastante e acaba roendo até as madeiras é por exemplo hoje eu coloquei isso aqui ó eu joguei isso aqui e eles estão comendo aqui ó só que não pode fornecer em grande quantidade diária por exemplo segundo as recomendações é no máximo 30% da alimentação diária dos ovinos então o que que eu faço? eu coloco aqui por exemplo essa quantidade aqui ó por dia joguei aqui agora ó a hora pela manhã joguei aqui como não tem mais pasto já tem até um vídeo aqui no canal pessoal que eu fiz mostrando é uma ração que eu comprei né? uma silagem tem um vídeo aqui no canal quem quiser assistir é só procurar aí mas eu tô usando também a leocena porque é muito boa rica em proteína se você fornecer até 30% uma quantidade menor diária então não tem problema nenhum isso é muito bom ajuda muito na alimentação porque é rica em proteína assim como a soja é rica em proteína a leocena também ajuda muito então o que que eu faço? como aqui não tem quase pasto ó aí eu vou fornecer após eu fornecer isso aqui eu vou colocar um pouco de palma com farelo de milho e uma casquinha de soja um outro produto que eu comprei agora também que surgiu aqui no município na cidade é uma casquinha de soja então eu vou estar colocando pra elas também então pessoal essa planta ela é uma planta nativa é quem aí tá assistindo o vídeo aí que é da da região e do estado de Sergipe é Pernambuco vai entender o que eu tô falando então assim essa planta ela foi no início o pessoal plantava pra fornecer pros animais só com o tempo ela começou é desenvolver bastante que ela essas vagens dela aqui ó tem bastante semente e aí onde ela cai ela nasce então assim nessa alguns estados foi considerado já uma praga que antes era uma planta milagrosa que veio pra ajudar muito na alimentação principalmente na região seca do nordeste que ela é bem resistente cresce muito rápido por exemplo você corta essa planta com seis meses mais ou menos ela já tá bem grande o broto então a gente já pode tirar um ano por exemplo ela já tá pode cortar tudo de novo então de uma planta milagrosa passou a ser uma praga pra alguns estados que elas começaram a invadir áreas que não era pra ter essa planta entendeu então assim resumindo é muito boa na alimentação dentro da quantidade normal pessoal quero mostrar pra vocês aqui os pés de leuceno onde é que eu tô tirando aqui pra dar as ovelhas isso aqui não faz parte da minha propriedade aqui do sítio aqui do vizinho como ele não usa não tira né pra dar gado nem nenhuma outra criação aí ele me deu pra tá tirando pras ovelhas também não foi plantado como eu disse aí no início do vídeo quando surgiu algumas pessoas plantavam mas um certo tempo elas vai nascendo né e aqui por exemplo essa quantidade que tem aqui ó não foi plantada olha o tamanho dos pés isso foi do ano passado pra cá que aumentou isso aí porque assim o ano passado tinha alguns pés eu cheguei a tirar algumas vezes também e agora um ano depois já aumentou bastante olha como é que tá então ela vai nascendo aí a gente corta ela brota rápido e as sementes também nasce bastante o pessoal tem aqui ó um pé de leocena eu plantei ela acho que eu peguei ali na casa da minha irmã tinha um pé lá eu tirei o tronco né com as raízes e plantei aqui ó bem grande esse ano passado ele já cresceu olha o tamanho que tá esse outro aqui ó aqui o pé de chuchu estendeu por cima dele ó então ele já tá com uma garra bem grande ó esse aqui olha eu vou mostrar outro ali ó esse aqui pessoal plantei é o ano passado ó tá com um ano agora olha o tamanho que ele tá já tá pra cortar mas aí como eu tenho tô tirando em outro lugar tô deixando aqui pra quando faltar lá aí eu tirar aqui ó e eu plantei isso aqui pessoal no copinho descartável peguei a muda coloquei deixei pegar e trouxe pra cá então assim tem um ano agora olha o tamanho que ele já tá então é uma planta muito que desenvolve muito rápido e então aqui se ela crescer essas vagens é da semente aí ó vai cair vai nascer então eu posso estar deixando também pra nascer mais então aqui não tinha nada ó aí eu plantei esse pezinho aí bonito olha o tamanho que ele já tá como eu disse é quando não tinha mesmo o pessoal considerava uma planta milagrosa né que veio pra ajudar bastante mas tem regiões aí que ela acaba nascendo bastante e atrapalhando as outras árvores então aí eu plantei aqui na pé da cerca ó pé da horta aqui o tamanho que já tá como eu já mostrei ó essas madeiras aqui ó depois eu vou estar até aproveitando pra lenha ou pra alguma outra coisa mas aqui eu vou jogando aos poucos todo dia eu jogo uma quantidade igual aquela ali então elas vão roendo as madeiras então é isso aí aqui tem um coxo com água coloquei um pouco o coxo fica aqui não preciso colocar muita água até encher porque sempre tem que lavar então deixa uma pouca quantidade e aí acaba lavando depois quando seca aí eu vou estar colocando agora a palma e mostrando pra vocês que elas gostam também eu vou aqui no coxo e vou chamar pra ela vocês veem pessoal que aqui não tem mais nada agora está sendo confinado mesmo só vai comer mesmo o que a gente fornecer pra elas aqui aqui pessoal arrumei agora esse coxo aqui maior pra estar fornecendo porque aquilo ali estava pequeno dava pra todos comerem lá mas estão aqui eles vão ficar mais à vontade vão comer melhor aí o que eu faço aqui eu coloco um pouco de palma já cortei aqui a palma tem ali um monte de palma ali eu já cortei aqui e aí eu forneço também um pouquinho aqui de casquinha de soja essa casquinha de soja pessoal é essa casquinha de soja aqui tem a o farelo de soja que eu falo quando eu fornei essa ração aí estou explicando e tem também a a casca que eles retiram primeiro a casca pra depois fazer a extração do óleo de soja mas por exemplo essa aqui mesmo encontrei um pedacinho aqui do aqui é o pó da casca então é conhecido como casquinha de soja então assim como a soja tá caro a gente não tem a condição de estar comprando bastante soja então aqui a casquinha da soja também vai ajudar porque ela tem as proteínas também em pouca quantidade mas tem então assim você encontra dentro da casquinha alguns pedacinhos do grão da soja também então isso já ajuda então como as ovelhas não podem alimentar só da da leocênia ou de outra coisa então vai ter que estar fornecendo outra ração pra complementar aí então eles gostam e comem bastante mais uma ovelha ali comendo gostou tem duas cabritinhas lá e aqui as outras estão comendo aqui como eu disse não tem pasto não tem mais nada mas também elas não ficam com fome porque tem que ter o cuidado com elas então faço o possível aqui pra alimentar bem então elas estão gordas essa aqui mesmo por exemplo só tem essa aqui que está um pouco mais magra porque como eu falei ela é mãe de duas cabritas e aí ela não engordou mais mas está indo bem como bastante é isso aí e aí